Vamos falar então um pouquinho sobre o método DADER, um método já consagrado principalmente em países europeus, especificamente na Espanha. O método DADER faz parte do acompanhamento farmacoterapêutico, ou também conhecido como segmento farmacoterapêutico, é um dos pilares da atenção farmacêutica, pois a atenção farmacêutica tem como pilar a dispensação ativa, ela tem o acompanhamento farmacoterapêutico, a farmacovigilância e a educação em saúde. O método DADER se baseia na oferta do serviço, na entrevista farmacêutica, análise situacional, fase de estudo, a fase de avaliação, em seguida a intervenção, que aí faz parte do seu plano de atuação, e a entrevistas farmacêuticas sucessivas. Lembrando, uma vez o paciente entrou no serviço de atenção farmacêutica, especificamente no acompanhamento farmacoterapêutico, ele não para mais. Nós temos então o diagrama, primeiramente o motivo da consulta, que normalmente eu não vou ficar ofertando, olha o serviço farmacêutico, olha o acompanhamento. Não, é em situação de dúvida com relação à doença, dúvida com relação ao medicamento, algum exame laboratorial que porventura ele tenha dúvida, aí você oferta o serviço. Ofertou o serviço, aí você vai para a primeira entrevista, que é chamado método da sacola, na qual você pede para o paciente trazer toda a medicação, os exames laboratoriais. Existem algumas situações que eu oriento, já nessa primeira entrevista, trabalhar principalmente o problema de saúde do paciente, alguns dados antropométricos do paciente, padrões fisiológicos que ele apresente, fale sobre a doença, em seguida na próxima semana traga, é uma adaptação então ao método dado. Depois o estado situacional, a fase de estudo, a avaliação e depois a intervenção. E aí sempre verificando na sua intervenção se foi positiva ou negativa. Bom, não é qualquer paciente que a gente vai estar convocando, ofertando o serviço, aliás, é paciente polimedicado, paciente de doenças crônicas, esses são pacientes que você vai estar desenvolvendo o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, primeiramente nós temos a entrevista verificando os problemas de saúde, depois a questão dos medicamentos, em seguida faz o que? A revisão dos sistemas, né? Tanto o sistema nervoso central, trato gastrointestinal, respiratório, e nesse intervalo é importante você fazer o que? A coleta dos dados fisiológicos, pressão, batimento cardíaco, glicemia, isso aí também é importante. É importantíssimo, o paciente aceitou o serviço, é importante iniciar o que? A autorização, porque você vai utilizar dados do paciente, você vai utilizar exames do paciente, informações sobre a doença do paciente, aí precisa de uma autorização, ou também chamado como termo de consentimento. O método dado, ele tem já a ficha, todos os formulários prontos, então a capa dele já vem para você colocar o nome do paciente, o farmacêutico, os dados do paciente, sem problema nenhum. Então, a primeira numeração é os dígitos presente ao Brasil, 55, depois os dígitos correspondentes ao Estado, IBGE, puxa, o da IBGE, os sete dígitos com relação à autorização, a AF, da farmácia, os dígitos referentes ao farmacêutico que realiza, às vezes uma farmácia tem um farmacêutico, dois farmacêuticos, e aí os últimos dígitos são referentes ao número de pacientes que você apresenta. Então, está cá, a história farmacoterapêutica do paciente. Então, primeiramente, é sobre o problema de saúde dele, as perguntas têm que ser abertas para que permitam que o paciente relate os problemas de saúde, ele tem às vezes um, dois, três, quatro problemas de saúde, mas você vai perguntar sempre, dá um enfoque, ele vai falar sobre todos, mas dar enfoque no que mais está preocupando esse paciente. Então, está lá aqui um exemplo, o paciente tem hipertensão arterial, enxaqueca e climatério. O que está preocupando ele? A pressão, por quê? A pressão não está controlada, então isso você vai identificando no seu paciente. A revisão por sistemas, né, trato gastrointestinal, pele, genito urinário, para verificar se existe um outro problema de saúde não tratado nesse paciente. Em seguida, é importante você coletar alguns dados antropométricos, né, peso, altura, para calcular IMC, cicloferência abdominal, né, que você também, com esses dados aqui, você já consegue até estabelecer o risco cardíaco, a glicemia capilar, alguns dados laboratoriais, pressão arterial, e aí se faltar algum outro dado aqui, é necessário, então, fazer algumas adaptações. Então, primeiro momento, perguntamos sobre a doença, agora nós vamos o quê? Sobre o medicamento, e aí, esse método é importante, que chama limpar sacola, por quê? Ao o paciente trazer toda a medicação que ele faz uso, ou que ele está em casa, você já vai limpando os medicamentos vencidos, o que ele não sabe que é para utilizar, esse é o objetivo, né, primeiramente o uso racional do medicamento. Em segundo momento, são dados referentes ao que é o próprio medicamento, verificando se o medicamento é necessário, efetivo e é seguro. Aí, então, nós temos como usar o medicamento, né, você vai perguntando, para que ele usa, quem é que receitou, quem é que indicou, desde quanto tempo está utilizando, quanto tempo, se ele esquece alguma vez, se está melhor, como está utilizando, se tem alguma dificuldade, isso aqui, principalmente se fala das especialidades farmacêuticas, que são os produtos, né, os medicamentos são utilizados para inalação, paciente asmático, se notou alguma coisa estranha com o uso, e aí você vai investigando o paciente. Muito bem, aí, com todos esses dados, essas perguntas, você vai, na ficha, né, no formulário de medicamento, você vai colocando o medicamento, a dose que foi prescrita, como que ele está utilizando, algumas observações que você vai trabalhando aqui, certo? Muito bem, a partir do momento que você tem, então, os dados da doença e tem os dados do medicamento, você vai para a fase o quê? A fase de análise situacional, estudo e depois avaliação. Onde, na sua análise situacional, você vai relacionar o problema de saúde, se está controlado ou não, se preocupa ou não, com o medicamento. Ou seja, o medicamento que está sendo utilizado para aquela patologia, como é que foi prescrito, se ele está utilizando ou não. Então, aí você vai relacionar os problemas de saúde com o medicamento e avaliar se o medicamento está sendo necessário, efetivo e seguro. A partir daí, você vai elaborar um parecer seu sobre a efetividade, a necessidade, a segurança do medicamento, ok? Necessário, efetivo e seguro, identificando problemas relacionados com o medicamento e resultados negativos com a utilização do medicamento. Em seguida, estabelecer um plano de trabalho, né, colocando o que é prioridade daquelas doenças que o paciente está apresentando. Às vezes, de repente, ele tem uma micose de unha, mas a hipertensão não está controlada. O que é que mata? A hipertensão. Então, ela passa a ser prioridade. Então, você vai estabelecer depois o quê? O seu plano de atuação de acordo com a prioridade da doença. Se não é de sua competência, você vai o quê? Encaminhar. Então, você vai colocar, precisar o doutor, o paciente fulano de tal, né, utilizando a medicação assim, assim, assado, dirigir o seu estabelecimento farmacêutico, apresentar esses tais e tais sintomas, sugiro que avalie a farmacoterapia do paciente. E aí, coloca-se à disposição. Ou seja, é um encaminhamento, se não for de sua atribuição. Em seguida, então, vamos para a fase de estudo, avaliação, intervenção e entrevistas sucessivas. As entrevistas sucessivas são de acordo com o seu plano de ação. Então, você vai estabelecendo as entrevistas sucessivas. E depois, você vai avaliar, né, se a sua intervenção foi positiva ou não, né. Sempre registrando isso aí nos formulários do método dado. Se foi positivo, o quê? Qual foi o resultado? Se não foi resultado, o que você encaminhou, voltou, entendeu? O que você orientou na questão da adesão ou não, um problema de saúde não tratado e assim sucessivamente. Sempre avaliando o quê? Sempre avaliando se o medicamento está sendo necessário, efetivo e seguro. Dentro do quê? Dentro do seu plano de atuação. Você vai fazendo as entrevistas sucessivas e avaliando o quê? A sua intervenção. Ok? Ok.